Antes de a verdade ser defendida, ou ser posta no papel, na forma de um conceito, na forma de uma proposição, na forma de uma assertiva, ela acontece dentro do homem. Tudo que refere-se a Deus, acontece dentro do homem. E mesmo as coisas negativas, referentes ao pecado, também acontecem dentro do homem. Nada do mundo, nada acerca da verdade acontece objetivamente fora do homem. Quando Jesus disse que nada há fora do homem, que entrando nele, possa contaminá-lo, ele está dizendo que tudo acontece aqui dentro. Ora, ele disse isso em qual contexto? No contexto em que se praticava o lavar as mãos, usava-se uma água ali reservada, separada para o fim da purificação. Ora, se nada entrando pode contaminar, então a água que também está fora não pode purificar. Ou seja, tudo acontece dentro do homem. Seja o pecado enquanto um acontecimento no coração humano, ou seja, a obra de salvação também é acontecimento. Então o grande prejuízo que os crentes ao longo do tempo sofreram, O grande prejuízo é o fato de terem eles lidado com a verdade na forma dogmática e não na forma orgânica. Por isso que já há alguns anos o Ministério de Volta a Palavra tem chamado a atenção para as verdades bíblicas enquanto acontecimento. Ou seja, nós vamos demonstrando que cada verdade, ela é um fato dentro de nós. E nós conseguimos identificar essa verdade na medida que nós entendemos o processo dessa verdade enquanto acontecimento em nós. Enquanto se defende apenas um dogma, aí você vai encontrar um grupo que vai defender um grupo de dogmas e aquilo eles acham que é a verdade. Por mais que tenha alguma relação com a verdade objetiva, aqueles conceitos não são capazes de alterar o coração humano. Essa é a grande razão porque ficamos tanto tempo defendendo uma causa e no final não vimos muito resultado, não vemos muito resultado. Você defende 20 anos defendendo a salvação pela fé, salvação pela fé. Depois de 20 anos, depois de tanta defesa desse tema, quanto que ela operou em você? É a pergunta que se faz. Aí você percebe que você talvez acumulou um grande pecúlio de conhecimento acerca do tema, mas efetivamente experimentou quase nada. Você se descobre, depois de 20 anos, ainda tão orgulhoso como antes, ainda tão arrogante quanto antes, ainda tão egoísta como antes, ainda tão impuro quanto antes. Ou seja, não há muita mudança real. Então, tem um problema da verdade quanto dogma. Ainda mais quando o dogma também é passado de maneira equivocada. Porque, como se sabe, cada variante do cristianismo vai trazer um entendimento diferente daquele dogma, daquele assunto, daquele tema. E aí cada um vai gerando uma forma de pensar. De maneira que se você reunir, por exemplo, digamos, em tese, né? Quando eu digo em tese, porque todos esses que eu vou citar, eles se consideram e se declaram cristãos. Então, se você colocar um católico para trazer o conceito dogmático de redenção. E ao mesmo tempo trouxeram um assembleiano. E também trouxeram um reformado, digamos, um presbiteriano. E você trouxeram também um adventista, uma testemunha de Jeová. Cada um desses segmentos vai trazer um conceito diferente de redenção. Tudo no âmbito do dogma. Mas o que de fato é redenção? Eu tenho plena convicção que se nós não compreendermos claramente o que a escritura chama de redenção, nós pouco experimentaremos. Ou nós vamos retardar muito a experiência da redenção. Então, como dizíamos semana passada, baseado aqui no qual temos a redenção, capítulo 1, versículo 7 de Efésios, começamos a demonstrar que a redenção, isso foi dito semana passada, nós podemos verificar na mensagem que foi postada, o mistério da redenção, hoje é continuidade, nós demonstramos que a ideia de redenção não é uma ideia do cristianismo. Ou não é exclusiva do cristianismo. A ideia de redenção é uma ideia do homem sobre a terra em todos os tempos. Todos falaram de redenção, e até hoje todos falam de redenção. Inclusive, eu conheço um ateu que se declara ateu, que em toda palestra que ele fala, ele está falando sobre redenção. Não sei lá, não sei lá, Espero que sim. Obrigado.